Olá, sou a professora Daniele Brandão, coordenadora do curso de administração da Unifametro, e eu estou aqui para convidar você para conhecer um pouco do nosso curso. De acordo com a última avaliação do MEC, o curso de administração da Unifametro foi o melhor curso mais avaliado do Estado do Ceará, conforme o indicador CPC, o conceito preliminar de curso. Com a formação em administração, o profissional da área de administração poderá atuar em qualquer nível hierárquico, dentre qualquer área da administração, tais como área de finanças, área de marketing, gestão de pessoas, estratégia, inovação, empreendedorismo, dentre outras. Ou seja, ele possui uma ampla oportunidade de mercado. Além dos conteúdos de formação básica e conteúdos de formação complementar, o aluno Unifametro tem a oportunidade de vivenciar diversas atividades práticas. Dentre elas, o MUD, que é um programa chamado Mindset Universitário para o Desenvolvimento de Empreendedores, que funciona na disciplina de empreendedorismo. Além do MUD, nós temos também o Academia de Gestão, que é uma escola de consultores, no qual o nosso aluno tem a oportunidade de vivenciar o passo a passo de como funciona uma consultoria. Tudo isso mentorado por uma coordenadora do projeto, que é uma professora do curso de administração. Além desses projetos, nós temos também o programa Expandir, que são cursos de curta duração, no qual o nosso aluno tem a oportunidade, de forma interdisciplinar, de participar de vários cursos em várias áreas, em qualquer área. Ele, como o nosso aluno, que também pode convidar qualquer amigo ou familiar também para participar de forma gratuita. Além de tudo isso, nós temos também as visitas técnicas, que nós realizamos em empresas parceiras, como uma oportunidade do nosso aluno de experienciar na prática o que ele escuta em sala de aula, em teoria, ele vivencia na prática dentro das organizações. E nós temos parceiros também chamados Hubs de Inovação, que aí, no caso, o nosso aluno tem a oportunidade de conhecer o ecossistema do empreendedorismo. Além de tudo que eu apresentei, nós temos uma novidade, que é a implantação da Matriz por Competências, que é a associação de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que torna o curso muito mais prático. E eu te convido a vir conhecer o curso de administração aqui da Unifamétrica. E aí, tá esperando o que? Seja Unifamétrica. Venha!